Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa mensagem referente aos últimos três meses, outubro, novembro e dezembro, os últimos três meses do ano. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês já conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Lembra-se que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e uma vez que estamos a buscar mensagem para os últimos três meses permitam que a energia e a mensagem flua, estejam atentos a tudo aquilo que eu comunicar e deixem fluir, mas se há algo que os chama a atenção para estar atentos, estejam atentos. Há as pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo na caixinha de descrição vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, através destes dois contactos vocês entram em contacto direto comigo, obterão todas as informações em relação às consultas, em relação aos outros serviços e também em relação ao curso de Tarot que está a ser dado no momento. Apesar do curso já ter iniciado, foram dados três aulas, vocês poderão sempre recuperar estas aulas ou então, para aquelas pessoas que de alguma forma não conseguem participar ou não conseguem adquirir o curso, vocês poderão sempre adquirir o curso na íntegra, participando ou não, através de vídeos de gravação. Eu irei gravar as aulas e todo o curso desde o início ao fim. Por isso estejam sempre à vontade de adquirir o curso assim que o acharem necessário ou conseguirem. Agradeço também, do fundo do meu coração, a vossa participação, o vosso carinho com o canal do Youtube. Agradeço os vossos likes, os vossos comentários, as vossas partilhas. Em meu nome e em nome da espiritualidade, claro, que é através desta interação que vocês fazem com o canal que faz também e permite também que estas mensagens alcancem outros seres de luz que tal como nós necessitam de um apoio, um conselho, um direcionamento divino nas suas vidas. Os decks já estão baralhados, são 5 decks, eu então já os baralhei antes de iniciar o vídeo para poupar um bocadinho de tempo. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar em relação aos 3 últimos meses do ano. As primeiras duas lâminas que eu vou tirar é a espiritualidade no todo, para os 3 meses, a mensagem, um tempo de aproximação para a situação que possa surgir durante estes 3 meses e vamos entrar então o que poderá acontecer ou surgir neste decorrer do final do ano. Vosso mês de Outubro, Novembro, Dezembro, as portas que se poderão abrir, as oportunidades, e as energias que as acompanham, claro, e o deck de tarot para a clarificação de cada mês e energia. A nível do vosso mês de Outubro, oh, linda, a energia de Outubro. Outubro vocês têm a energia, manterem-se focados, manterem a rota, manterem o curso, o curso é o caminho, o curso que vocês estão a tomar, porque há aqui uma porta espiritual ou um direcionamento espiritual na vossa vida. É como se vocês estivessem a ser guiados através desta porta do Espírito e vocês devem manter o foco e manterem-se no caminho ou no direcionamento ao qual estão a tomar neste momento. A nível de Novembro, a nível de Novembro, aqui pode haver resultados sobre o tal foco, o tal direcionamento divino, que pode causar algum tipo de inveja por parte de alguém para com vocês. Mas a vossa energia é a jornada do luar, a jornada através do luar até, e depois acreditar em magia. E eu digo novamente, vocês estão a ser guiados ou direcionados pela vossa intuição. A espiritualidade guia-nos de muitas formas. Ou pela nossa intuição, ou por este tipo de vídeos, que às vezes são confirmação daquilo que nós necessitamos escutar. Mas o que é certo é que vocês irão, através deste caminho que estão a fazer neste momento, atrair algum tipo de inveja. Atrair algum tipo de inveja. Porque a gente quando começa a brilhar, gente, e eu digo muitas vezes isto, às vezes a gente quando começa a brilhar, e às vezes o brilho não tem a ver com riqueza. É o brilho próprio. É o entusiasmo. Porque este direcionamento na vossa vida, ele pode ser de várias e diferentes formas, porque todos vocês também estão em jornadas diferentes. E como eu digo, a inveja às vezes não é a riqueza. Porque às vezes perguntam assim, porquê que aquela pessoa me inveja, eu não tenho mais do que ela. Ela até tem mais do que eu. Quantas vezes a gente diz, aquela pessoa até tem mais do que eu, e parece que me inveja. Não é o que vocês têm. É o que vocês são. Não é o ter. É o ser, gente. E o ser, que é a forma de ultrapassar problemas, o entusiasmo, a determinação, a garra, a bravura, às vezes de enfrentar situações, são essas coisas que mais inveja produzem na nossa vida. Não é o ter, é o ser. Dezembro. A infinita abundância, eu digo que esta situação vai ter realmente inveja. Ou não ter os melhores sentimentos para com vocês. Vocês têm a infinita abundância em dezembro. A abundância cairá na tua vida e a apreciação. E vocês irão apreciar realmente esta abundância. Lembrem-se que a abundância não é só dinheiro, é aquilo que vocês estão a seguir ou a ser guiados. Ok? Que vai variar de pessoa para pessoa. Mostrem-me, por favor, clarificação, porque tem que o leão se manter focado neste direcionamento espiritual na sua vida. Manter o curso, a rota, nesta porta espiritual. E há, vocês estão, olha, estão a ver, este par de copas, ele está mesmo a buscar um direcionamento. Ele tem este pauzinho, este, eu não sei como se chama, mas usa-se muito até aqueles metais para buscar a energia, a sinalização, a orientação. Vocês estão-se a buscar realmente a orientação. E a orientação espiritual está-vos a orientar. Porque esta carta fala da orientação. Este par de copas fala da orientação para nova motivação, novo entusiasmo, coisas novas, há de bastos, nova abertura na vossa vida. Ação, entusiasmo, ação, determinação. Realizações garantidas dos vossos sonhos e objetivos. O ermita. O ermita aqui é quase como se fosse uma certa relutância em obter o fruto, em obter a recompensa. E há cinco de espadas e o oito de espadas. E eu disse que este ermita é como se fosse realmente uma certa relutância em receber a recompensa. Não é recompensa, às vezes é cansaço. Porque o oito de espadas e o cinco de espadas é realmente cansaço. o focar-nos numa situação, seja ela de qual tipo for, mesmo que sejamos direcionados pela espiritualidade, quando nós nos focamos, exige muita energia da nossa parte. Muita entrega de energia da nossa parte. E eu dou-vos um exemplo muito prático. E eu quando me mudei para esta cidade, eu segui um direcionamento divino. Eu segui um direcionamento divino. Eu mudei de casa, eu vi para esta cidade, porque realmente eu segui o tal direcionamento e manti-me focada naquele direcionamento que a espiritualidade me deu. Abriu-me novas portas para realizar outros sonhos, outros objetivos, sim. Mas foi muito cansativo. E eu acho que aqui é o cansativo. É quando a gente já está cansado e às vezes quando a recompensa vem e a gente até parece que recebe, mas é que ele recebe que... Entendem? Não é que ele... Oh, eu recebi, eu consegui, eu conquistei. Não, é dizer eu conquistei. Porque há um cansaço. Habrá aqui um certo cansaço da vossa parte psicológica ou física. A nível do vosso mês de novembro. E eu senti isto, gente. Durante um ano e vocês sabem melhor do que ninguém que eu não conseguia estabilizar por forma nenhuma. O que é certo é que agora passado um ano mais de um ano porque eu mudei em agosto passado mais de um ano agora é que eu consigo realmente equilibrar a minha energia. Mostrem-me, por favor, novembro. A tal jornada no loar da noite e esta inveja. seis de copas cinco de copas quatro de ouros curiosidade, ok? rei de bastos a vossa energia temperança sagitário e energia mas também elemento de fogo e o iorofante. E o iorofante A nível da vossa jornada do loar ou o loar como vossa jornada é quase como se vocês realmente tivessem a receber Insights Insights que de alguma forma gostam a despertar a curiosidade ou irão-nos despertar fortemente a curiosidade em novembro de forma a que vocês tenham mais até garra, motivação entusiasmo de ir atrás dos vossos objetivos. Esta inveja que pode existir aqui isto tem a ver com contactos do vosso passado mostra-me que este seis de copas é como se algo ou alguém do passado através desta vossa mudança através deste vosso novo direcionamento ficou para trás ou vai ficar para trás e o que é certo é que há a tal inveja de às vezes vos ver a progredir-me entendem? e há a progredir três de ouros a progredir este seis de copas está com o três de ouros que fala realmente em parcerias em trabalho de equipa há realmente aqui há realmente aqui há algum tipo de trabalho e equipa do vosso passado há qual ao ver o vosso progresso não vai ficar muito, muito satisfeito digamos assim não vai ficar muito satisfeito o que é certo é que vocês estão realmente a deixar para trás esta situação esta parceria ou este trabalho ou este amizade ou este vinco e estivessem a focar realmente nas outras duas copas que tem a ver com a curiosidade que está a ser imposta ou injetada através dos tais insights até vocês há uma motivação há um poder de conquista um poder de conquista vocês estão na vossa energia um poder de conquista de fé mostra-me o Papa o Papa remete muito também à fé à esperança ou não de ouros há fé à esperança não de ouros realmente é quase como vocês estejam a seguir ou com curiosidade desculpem com curiosidade nestas novidades mas realmente no intuito de conquistar mesmo às vezes tendo a noção que será um bocadinho de preciso preciso um bocadinho de paciência um bocadinho de compreensão para o tempo ou para as situações o que é certo é que vocês estão a agir com fé com esperança de realmente encontrar ou estabelecer aqui a vossa autonomia a vossa independência o vosso aqui é quase como se fosse autonomia e esta carta neste DEC ela fala realmente de saber escolher as nossas companhias é como se vocês selecionassem e o fato de vocês selecionarem e deixarem esta situação para trás é estas invejas que podem surgir a nível de dezembro a infinita abundância a abundância a jorrar na vossa vida e a vossa apreciação tem um pouco a ver com o nove de ouros que é a apreciação daquilo que nós conquistamos ou a sete ouros tempo de colheita dezembro será a colheita roda da fortuna oito de bastos dezembro será tempo de algum tipo de colheita e volta-me a trazer aqui a carta realmente da inveja pela vossa felicidade pelo vosso êxito pelas vossas conquistas e justiça mostra-me que as três espadas um novo mundo a nova etapa há aqui realmente mas isto é normal se a gente não der muita 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 atenção à inveja a inveja passa de lado a sério agora se a gente dá atenção demasiada à energia negativa nós atraímos essa energia realmente para a nossa vida sigam a vossa vida vamos seguir vamos deixar a situação da inveja vamos apreciar a vossa abundância no tempo divino é tempo de colheita mudanças mudanças na vossa vida que trarão situações repentinas na vossa vida mas que trazem algum tipo de felicidade justiça divina ou novas parcerias novas associações e uma nova etapa na vossa vida no ciclo na vossa vida ok o conselho da espiritualidade para estes três meses a força coragem compaixão e preservança e o tempo que diz-vos que vocês conseguem cavar ou encontrar algo do lado de fora e quatro semanas quatro semanas é praticamente um mês por isso é um tempo curto um mês não é um tempo longo é um tempo curto por isso vocês vão necessitar é uma energia rápida um mês é uma energia rápida mas vocês realmente vão precisar de coragem compaixão e perseverança porque é um caminho até à vossa abundância ok meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês ao vosso momento à vossa situação caso sintam que a mensagem não ressoa com vocês soltem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada